SEMENTEIRA DE NOSSA SENHORA E SÃO LUIS ORIONI 2024 ANO MARIANO ORIONITA MENSAGEM DE FÉ E ESPERANÇA 19 DE SETEMBRO Saudação Trinitária E então, Lucas de novo para a nossa sementeira Aliás, muito obrigado por você participar da sementeira É um projeto de todos nós É claro que é um presente que a Nancy na edição O Carlos Luz, o nosso clérigo O nosso querido Eros na imagem A nossa querida Janaína, também na imagem, na edição A Eva, na organização dos grandes grupos A gente tem mais de 3 mil pessoas Ou 4 que mandam nos grupos E que mandam para quem mandam Essa é a nossa sementeira E nós vamos usar com muito gosto Para semear a Palavra de Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E não esqueça de partilhar Que a graça de Deus, nosso Pai De Jesus Cristo, nosso Senhor Do Divino Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Então Jesus virou-se para a mulher E disse a Simão Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa Tu não me ofereceste água para lavar os pés Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas E enxugou com os cabelos Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Para entender a Palavra de Deus Ele está lá Na casa de novo Na casa das famílias Ele ia na casa de todo mundo De gente boa De gente pecadora De gente humilde De gente de mais posses Não importa Ele tinha sempre uma mensagem para dar E onde ele fosse Ele ia dar aquela mensagem Estava em seu coração Ele está lá Vem uma mulher E começa a perfumar Os seus pés Ah, eu também fiquei um pouquinho Com essa impressão dos fariseus Gastar perfume Estragar perfume Com tantos pobres por aí Não, gente Você pode comprar a rosa E o arroz Só a beleza salvará o mundo Dostoiévski Então aquelas pessoas que estão falando Não gaste com perfume É porque queriam acumular E depois quem vai fazer isso No momento É o Judas Mas por quê? Ele estava pegando o dinheiro Ele não queria repartir Ele não estava pensando nos pobres Porque dá para perfumar os pés de Jesus Porque isso manifesta uma fé enorme Uma fé importante Porque quem tem essa fé em Jesus Vai perder tempo Quer dizer, ganhar com Jesus E vai servir os irmãos E que Deus cuide de nós E nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concedeu Por obra do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo De Deus Se fez carne E abençoa entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos As promessas de Cristo Oremos Infundir Senhor Em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos Afim de conhecendo Pela embaixada do anjo A encarnação de Jesus Cristo Vosso Filho Possamos por sua paixão E morte Chegar a glória Da ressurreição Por Cristo Senhor nosso Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pensamentos Espirituais De São Luís Orione Dai atenção a palavra de Deus Aplicai-vos em vivê-la O fiel deve saber falar a Deus E saber ouvi-la É o mês da Bíblia E Dom Orione nos recorda Que nós devemos ouvir a palavra de Deus Nessa perspectiva É ouvindo o próprio Deus É percebendo o que Deus quer dizer para nós Para nós compreendermos E assim vivenciarmos Aquilo que a palavra diz Não basta só ouvir a palavra de Deus É preciso ouvir Acolher Sentir no coração E como Dom Orione Como Nossa Senhora Vivenciar o que a palavra diz Nesse dia Vivamos o amor Na escuta de Deus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Ave Maria E Avante Seja louvado Seja louvado Seja louvado Seja louvado Seja louvado Seja louvado Obrigado.